Música Já há uns bons anos o Parque Nelbraga era um parque de referência, era para aqui que vinhamos com os filhos, com os carrinhos, vinhamos ler, vinhamos tributar, vinhamos fazer crochê, vinhamos passear, permanecemos aqui muito tempo em Coluna Botânica. Mas é um sítio que eu gosto e sento-me e respiro aqui este pulmão e é muito agradável, para mim é. Música É um bom turno, é um bom museo. O Parque faz cena, é grande e verde. Música 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 Música